Sejam todos bem-vindos ao Igual a V, eu sou Leandro Kleit e hoje estamos mais uma vez com um ilustre convidado, dessa vez internacional. Para quem viu, quem estava ouvindo no dia que foi lançado esse podcast, hoje à tarde no canal do City Skylines teve um vídeo especial com um brasileiro que a partir de agora nos representa no universo paradox, digamos assim. E hoje eu tô aqui com Romine. Olá! Eu devia ter feito a introdução igual eu faço lá no meu canal, né? Faz que eu vou editar, vai, faz aí. Tá, vamos lá. Ih, eu esqueci como é que faz, peraí. Olá! Aqui quem fala é o Gui do canal Romine K1. Tudo bem com vocês? Olha só, que coisa. E aqui a gente vai falar, né, vai falar bastante sobre esse vídeo que saiu hoje aqui, né, que é um marco assim, né, primeiro vídeo de City Skylines no canal oficial em português, né? É uma coisa assim que a gente tem que exaltar, né? Não é verdade? E vamos falar um pouco também da carreira desse nosso representante youtuber, né? Já tá há algum tempo aí já mostrando as cidades deles, né? Enfim, muita brasileiridade aí no City Skylines. Mas vamos começando aqui e para começar, né, vamos falar sobre esse vídeo então, né, que foi lançado hoje, me diz aí, como é que foi para você fazer? O que você pensou em colocar no vídeo? Qual foi a sua ideia, assim? Fala aí um pouquinho. Nossa, me sinto na Globo, mano. Que entrevista formal. Ué. Você quer que eu faça a voz da Maria Gabriela também? Ô, Romine, me diz uma coisa. É verdade, que você... O seu podcast ficaria bem legal se tu inventasse um personagem, mano, sério. Ficaria top, porque tu é maravilhoso imitando o Silvio Santos e agora depois de ouvir a imitação da Maria Gabriela aí. É Maria Gabriela, né? Falei Gabriela. É Maria Gabriela pra você. Olha, maravilhoso, mano. Maravilhoso. Eu gosto de coisa informal, mano. Eu não gosto muito de coisa séria. Tanto é se você for assistir lá o vídeo que foi lançado hoje lá no City Skyline oficial. Eu tentei o máximo possível deixar mais descontraído o vídeo, mano, porque eu tava lendo um roteiro que eu tinha escrevido e eu não tava conseguindo deixar natural, porque lá no canal eu gravo os vídeos na hora. Tipo, eu vou falando as coisas na hora que eu tô editando. Porque ele é um vídeo gravado, certo? Lá no meu canal. E eu faço timelapse e depois na edição é que eu coloco a locução. Daí eu vou falando o que vem na cabeça, mano. Vou assistindo lá o vídeo na edição e vou falando o que vem na cabeça, explicando o que que tá passando no vídeo. Então eu tô acostumado com esse tipo de formato assim, sem roteiro escrito. Uma coisa mais narradora assim mesmo, né? Tipo... Isso, exatamente. Mas na hora ali, o que vem na cabeça. Daí pra fazer esse vídeo da Paradox, eu tive que seguir um roteiro que eu tinha escrito, que é pra mim não me perder, né? E saber exatamente do que que eu tinha que falar ali no vídeo. E aí eu não tava conseguindo direito passar a informação, ler o roteiro sem parecer um robô, sem parecer aquelas pessoas que tá lendo um texto, sei lá, pra... Não sei, não tava muito legal, não tava natural. Daí eu tive que fazer a mesma coisa que eu faço na hora de gravar os meus vídeos, de fazer a locução pros meus vídeos que vai lá pro meu canal. Eu só peguei os tópicos, o que que eu tinha que falar mais ou menos, lá que tava no roteiro. Não, nem decorei. Eu só peguei por cima o que que eu tinha que falar. Fui improvisando. Exatamente, essa é a palavra. Improvisação. Fui fazendo um improviso ali na hora. Daí eu fui gravando em partes. Nossa, eu fiz muitas pausas pra gravar isso, mano. Eu fui gravando em partes. Daí eu gravava uma parte, pausava, li lá os outros negócios que eu tinha que fazer. Ia falando, quando eu não lembrava o que que eu tinha que falar, eu improvisava, que é pra ficar bem mais natural, né? Por exemplo, se eu fosse fazer essa entrevista agora, ter que ler um texto, ia ficar uma merda. Porque ia ficar tipo, ia ficar tipo tu na hora que foi fazer a introdução aí. Parecia que tava lendo um texto. Eu falei, tem que fazer mais informal. O negócio tem que ser mais espontâneo, sem seguir um roteiro, sem seguir um texto. Faz o que vem na cabeça, mano. É, porque, ó, eu achei maravilhoso quando, quando, é, eu vou te chamar de tu, é porque aqui é a mania de te chamar de tu. Pode chamar, ué. Não sou muito acostumado a chamar as pessoas de você. É, porque quando você, agora eu não consigo falar tu. Quando você, é, imitou a Marília Gabriela e o Silvio Santos, foi, é, espontâneo. Porque você não nem pensou o que que tu ia falar na hora. Tu só falou, certo? Sim, ué. É isso que eu tenho que, é isso que eu tento fazer na hora de gravar as coisas. Eu tento não pensar muito no que que eu vou falar, porque senão vai ficar muito artificial. Então, simplesmente decoro o tópico e vou falando o que vem na cabeça, o que eu vou vendo lá no vídeo na hora e vou improvisando pra montar. E como eu já tô acostumado, que já tem um tempo que eu faço vídeo assim, não é, não sinto tanta dificuldade, entendeu? De improvisar na hora e ficar uma coisa legal. Mano, aqui na minha, eu moro numa cidade minúscula, ó, mudando de assunto. Meu Deus, eu mudo muito de assunto nos vídeos. Já percebi mesmo, vai lá. Ah, vai ser. Eu mudo muito de assunto. Na cidade que eu moro, ela é minúscula. Ela tem menos de 30 mil habitantes. Eu moro, pra quem não sabe, no Nordeste, no Ceará. Qual é a cidade aí? Iraulsuba. Iraulsuba. É, pessoas que estão ouvindo esta, esta, esta entrevista neste momento, não me sequestrem, ok? Porque a cidade é minúscula. Cidade é minúscula. Se os caras virem aqui e perguntar onde é que mora o Guilherme, eles vão dizer e a pessoa vai bater na minha casa, mano. Todo mundo, eu não sei, eu não saio muito de casa, sabe? Todo mundo me conhece na rua. Todo mundo, porque eu sou, eu sou neto, é, eu sou filho e neto de pessoas que são muito conhecidas aqui em Araulsuba. Minha mãe era diretora, professora, e a minha avó já foi vereadora. E a minha avó ajudava muita gente aqui na cidade. Então, todo mundo sabe quem eu sou e eu não sei quem é ninguém. Porque eu não saio de casa. Então, você está meio que acostumado com a fama já, né? Porque a fama é assim, né? Tipo, todo mundo te conhece e você não conhece ninguém. É basicamente isso. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas eu não me considero uma pessoa famosa. Tanto é que tu falou, é, uma pessoa internacional. Eu ainda não me considero isso, mano. Depois de hoje você vai ser assim, pode ficar tranquilo. Tá, veremos. Veremos como é que eu vou me sentir com isso, né? Não, em outubro a gente vai estar aqui. Tipo, quer dizer, depois que passar essa parte com entrevistas essenciais aqui, a gente vai fazer bastante rodas de discussão sobre o Skylines. Então, vai ter outras oportunidades. A gente vai falar sobre isso de novo. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Aí vamos ver como é que a minha cabecinha mudou. É, vamos ver. Então, eu sou muito conhecido, mas ninguém aqui na cidade sabe que eu tenho um canal, que eu sou youtuber e que o canal, ele já é um pouco conhecido, né? O canal, apesar de só ter 13 mil inscritos, que não é muita coisa, não é muita coisa no universo YouTube, ok? Mas o canal, ele é referência aqui no Brasil quando se trata de fazer cidades detalhistas, né? Cidades detalhistas. Porque a maioria dos youtubers que gravam o City Skylines, eles fazem mais no estilo gameplay, administrando, construindo ali na hora. Eles não ligam muito para os detalhes, não é mesmo? Eles jogam mais no jogo Vanilla sem mod, certo? É, alguns sim, outros não, né? Tem alguns que não. É, sim, tem. Tem uns que usam mods e são maravilhosos, sim. É isso que eu ia dizer. Mas eu estou falando a maioria, ok? Certo? Exatamente. Os mais famosos, digamos assim, os maiores youtubers que jogam o City Skylines aqui no Brasil. É, que eu... Tem, ó, porque, é assim, eu vou confessar aqui que eu não acompanho muito youtuber, então não conheço muita coisa. Mas é assim, os que eu conheço, o Majestic, que é brasileiro, se não me engano. É, o Majestic, é, ele não é tão grande comparado aos que eu ia citar, mas beleza, vai. É, então, mas ele é um que faz bastante coisa de Skylines, que eu vejo. Sim, sim. Tem você, obviamente, que já falou. Tem o Bira, que faz uma coisa mais zoeira, assim, né? Mais informal mesmo, né? Sim, mas também bem detalhado. Bem detalhado também, né? Exatamente. É um foco desse, né? É, quem mais que tem de YouTube? Vai, ajuda aí, porque agora já acabou minha dica. Ah, tinha, tinha o Tio Chucky, que ele gravava também detalhista, só que eu acho que ele mudou o foco dele, não grava mais City Skylines, agora grava jogos variados. Mudou o nicho, não é mais nichado em City Skylines. Ah, tá. Tem também o Metal Beer, que ele... Ah, isso, era o Metal Beer que eu ia falar. Ele é mais no estilo administração, jogo rápido ali, construindo as... Ele não é muito detalhista. É porque, pelo que eu vejo do Metal Beer, ele é um pouco mais, tipo, paradoxo geral, né? Tipo, ele faz de vários jogos da Paradox. Isso, ele faz... É, o foco dele é jogo de estratégia, simulação, ele não liga muito... Ele não é muito focado em um jogo só, isso, ele varia bastante. Por isso que eu falo... Ele não tem tempo pra fazer essas coisas que a gente faz detalhista, mano. Sim, sim. Ele tem que postar três vídeos por dia. Eu demoro uma semana pra fazer um vídeo. Pois é, oi. Realmente, a minha parada é mais detalhista, mais perfeccionista, né? Como os gringos, eu adoro os canais gringos. Mano, e a minha inspiração nem veio dos gringos, porque eu nem sabia que tinha canal gringo que fazia nesse estilo. Eu vi... O primeiro canal que eu descobri, gringo, que fazia assim, foi o Strict... Strict Coaster, eu acho que é assim que se fala, né? Strict Coaster, sim. Strict Coaster. Quando eu descobri esse cara, eu fiquei maravilhado, mano. Porque ele fazia cidade no estilo que eu gostava, só que com muito mais detalhe, porque ele deve ter um PC da SpaceX, né? E da NASA, mano. Cara, meu Deus, o PC dele deve ser maravilhoso, porque ele bota muito detalhe. Se eu tentar colocar metade dos detalhes que ele coloca na cidade, o meu PC explode. Então eu fiquei maravilhado com as cidades dele, porque era muito realista a cidade dele. Já que você entrou no assunto de PC, conta aí qual que é a sua máquina, qual é a especificação dela. Ok, a minha máquina, ela não... nem se compara às máquinas dos gringos que fazem vídeos similares, né? Ela é... a única coisa boa que eu acho que ela tem é a placa de vídeo, que é uma GTX 1080, de 6 GB de memória de VRAM, né? Que é a memória de vídeo que se chama VRAM, que eu não sei muito bem pra que que serve essa porra. Sim. É, pode falar palavrão aqui, né? Pode, ué. Aqui. Se eu marquei como clean, pode falar, ué. Estamos... é, no YouTube não pode isso. Mas eu falo assim mesmo. É, no YouTube eu falo também, tô nem aí. É, eu falo de vez em quando, né? É, só que lá... é, não é aquela coisa, hein? É, vou voltando. É, mas fala aí... Isso, a gente muda muito de assunto, mudo muito de assunto. É só assistir um vídeo meu que você vai ver que a cada 3 minutos eu já mudei de assunto e tô falando de outra coisa. Pois é, já mudou assunto de novo. Então, é... Vamos lá, deixa eu conduzir essa entrevista aqui, senão vai longe. Mas fala aí, qual que é o processador que você tem na sua máquina? Então, o processador é o que eu mais acho que me atrapalha é o processador. Qual que é? É um processador da AMD. A AMD, ela é muito boa pra jogos, programas que usam muitos núcleos. Que usa 8, 6 núcleos. O meu processador AMD, ele tem 8 núcleos. 8 núcleos de 2 GHz, eu acho, em velocidade de cada um. Qual que é o modelo do processador? É um AMD FX 8.350, eu acho. Nem é Ryzen, é um bem... é um antigo, hein? Não, nem é Ryzen, é FX, mano. Nada a ver. Eu tô doido pra comprar um Ryzen. Esses novos que lançou agora, nova geração, que tá dando pau na Intel. Meu sonho de consumo é eles. O que eu comprei agora é um Ryzen 3, 3.700. Ó, já mudou de assunto. Não, mas... não, eu tô comentando de processador ainda. É verdade, desculpa. Não, mas exatamente, era isso. Como o Ciscar, ele não usa muito a placa de vídeo, né? Você falou, acabou de falar aí que ele não ajuda muito. Tem que ter um processador que seja, no mínimo, decente, né? Pra poder rodar, conseguir segurar tudo. Porque, por exemplo, jogos como GTA, desses de última geração, eles usam mais a placa de vídeo, né? Pra suportar os gráficos e tudo mais. Então, o meu PC, ele roda de boa esses jogos de última geração. Mas o SID Skyline, ele sofre muito, mano. Por causa da questão do processador. Então, eu... Só pra você ter uma ideia, no vídeo que eu tava gravando, que eu gravei, esse vídeo agora que foi ao a hoje, ele tava rodando a 6 FPS. Na gravação. Sabe o que é jogar, gravar em 6 FPS? Eu sei, porque o meu PC antigo era assim também. Então, é 6 FPS, mano. E quanto mais coisa eu acrescentar na cidade, menos FPS eu vou ter pra poder fazer o vídeo. Pra você ter uma ideia, eu tive que... No mod, né? Que você utiliza pra fazer essas imagens cinematográficas, que ficam passeando assim, você pode travar o FPS. Então, eu travei lá em 6 FPS, que era o FPS que eu tava no momento. E eu tive que acelerar o vídeo na edição 1000%. Ou seja, 10 vezes a velocidade normal pra poder bater lá os 60 FPS, né? Que é pra galera poder ter uma qualidade bacana ali de vídeo. Mas... Eu já tive outros problemas, além do processador, que também relacionado à memória RAM, que eu sei que a gente acabou de perguntar aí. A memória RAM, ela é muito importante no SID Skyline pra quem usa muito mod. Porque todos os mods... Não mods, mas assets, né? Os mods nem tanto. Mas os assets, as construções, os veículos e tudo mais, todos eles, independente se você tá usando ou não, eles são carregados na memória RAM. Então, eu tenho 16 GB de RAM, e ele usa 98% da RAM. E recentemente eu tive uma tela azul, porque esgotou a RAM, na hora que eu tava carregando. dando um load lá no mapa. Daí esgotou, deu tela azul, tomei um susto, a gente tinha pifado tudo e morreu o PC. Aí eu reiniciei ele e voltou ao normal. E teve uma época que eu tinha que ficar perdido a RAM, porque ela tinha queimado e eu tive que gravar só com 8. Então, eu tive que tirar muita coisa do jogo pra poder conseguir rodar com 8 GB. E o que mais me ferra mesmo é o processador e a RAM. A placa de vídeo é de boas, mano. E é o que eu tô precisando comprar atualmente pra conseguir dar um upgrade nos meus vídeos lá no canal. Pra poder acrescentar mais detalhes nas cidades, poder fazer cidades maiores, porque eu sempre foco em fazer cidades de pequeno e médio porte. Nunca consigo fazer grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Não consigo chegar a esse nível. Um milhão de habitantes é sonho pra mim. Se eu consigo chegar a 50, acho que nem 100 mil eu não consigo direito, porque o PC começa a dar pau. É, mas você sabe que um milhão de habitantes é o máximo que o jogo aguenta, né? Sim, meu sonho. Meu sonho é conseguir fazer uma cidade super detalhada com um milhão de habitantes. Super detalhada é bem difícil mesmo, porque eu já consegui bater no milhão. Só que foi uma cidade, tipo, que eu tava inchando ela pra ver chegar no limite do jogo, né? É, mas você tava também fazendo sem aquele mod da população realista, certo? Não lembro. Eu lembro que... Com o mod da população realista, ele diminui a quantidade de habitantes da cidade. Depende, depende. Porque se você usar alta densidade, ele aumenta. Se você usar baixa densidade, ele diminui. Como eu falei que faço cidade de pequeno e médio porte, raramente eu coloco prédios de alta densidade. Só alguns poucos. Na cidade que eu fiz, era tudo alta densidade, justamente pra bater logo lá no milhão pra ver se realmente batia lá, né? E foi o que eu fiz. Então, fazer cidades assim me incomoda muito, mano. Tipo, só sair construindo a cidade sem um planejamento, sem nada. Eu tenho uma mania, é uma mania minha, é um toque. Eu não consigo fazer se não for assim. Eu tenho uma mania de construir a cidade com um crescimento como se fosse orgânico, um crescimento como se fosse de verdade, sabe? Tentar simular o crescimento real de uma cidade. Então, eu sempre começo a cidade com baixa densidade, geralmente casas mais humildes, e aí eu vou expandir na cidade conforme a demanda, sem crescer a cidade demais. As pessoas até reclamam, às vezes, que eu demoro muito pra colocar prédio na cidade. Pra você ter uma ideia, tem um, acho que, meses que eu tô numa série lá no canal, porque eu posto um vídeo por semana, não dá pra postar mais de um vídeo. Tentei postar dois e deu ruim. E aí, depois de, acho que, dois, três meses foi que apareceu o primeiro prédio na cidade, mano. As pessoas gostam muito de prédio. Eu não sei o que é isso. As pessoas querem prédios na cidade. É que as pessoas não veem muito prédio em suas cidades. Tem esse detalhe, né? Tipo, eu não vi da real, digo, né? Porque se você pegar... É tipo... Uma coisa que eu tava comentando, né? Agora há pouco a gente tava conversando antes de gravar aqui. Se você pegar as cidades do Brasil, tipo, em São Paulo, no interior de São Paulo, você tem muito prédio porque o crescimento é mais vertical mesmo, né? Sim, porque em São Paulo não tem espaço mais pra casa. Então, tem que subir pra cima, né? Ah, às vezes, né? Não tô falando nem da cidade, tô falando do estado. Interior, assim. Ah, sim. Mesmo lá, o crescimento é mais verticalizado porque as cidades são maiores e tendem a ser num espaço curto de cidade. Exatamente. Você vai pra uma cidade que já não é tão grande assim e em outro estado, sei lá, você vai pro Nordeste, por exemplo, já não é assim. Você já tem mais vilarejo, mais casas, né? Tipo, uma coisa mais, digamos assim, menos vertical, mais horizontal, né? Porque você tem mais espaço e tal pra... Até em Fortaleza, que é a capital do Ceará, os prédios, eles estão mais focados, eles estão mais localizados lá no centro da cidade. Tem prédios no centro, mas o resto da cidade é tudo residência, tudo casa. ainda tem muito espaço pra cidade crescer, entendeu? Sim, sim. É isso que eu tento simular nas minhas cidades. Enquanto tiver espaço pra construir casa, eu construo casa. Quando um bairro, ele... E eu utilizo um mod também que ele mostra a demanda por distritos. No jogo, mostra a demanda da cidade toda, certo? Sim. Esse mod que eu utilizo, que eu esqueci o nome no momento, ele mostra a demanda por distritos. Então, se eu já ocupei um distrito completamente de construções e a demanda tá alta nesse distrito, aí eu começo a colocar prédios. Porque é assim que acontece na vida real. Sim. Ou seja, você não usa super demand pra crescer a cidade? Não. Eu não gosto. Não gosto. Eu não sei jogar sem, tanto é que eu fiz o super demand pro Skylines. Eu não gosto pelo seguinte motivo, justamente porque eu tento simular um crescimento natural da cidade. Sim, aí não vai ficar natural, pode esquecer. Não vai ficar natural. E porque em cada episódio eu não faço grandes expansões, justamente por causa do problema do PC. Eu não quero que o meu PC exploda num terceiro episódio, né? Então, eu tento o máximo construir as coisas aos poucos com muitos detalhes. É o que a galera gosta no canal, entendeu? Sim, claro. O que mais chama atenção, porque canais de City Skyline tem muito aqui no Brasil. Muita gente grava City Skyline. Mas o que chama a atenção das pessoas no meu canal são os pequenos detalhes. Sim. É só o diferencial, né? Não é à toa que você foi convidado para fazer o vídeo para o pessoal da Paradox, né? Tipo, foi isso daí que te destacou no meio de todo mundo, com certeza. Teve um episódio que o meu PC tinha acabado de dar problema e eu estava com medo de expandir a cidade demais. Então, eu tive a ideia de fazer um episódio construindo um... Não, na verdade era dois prédios. Você já viu em algum lugar um YouTube... Um YouTube... Um YouTuber que grava City Skyline fazer um episódio de, eu acho que era 20 minutos construindo dois prédios? Haja história, né? Eu construí dois prédios e eu achei, nossa, a galera vai achar uma merda isso. E, mano, os caras adoraram o episódio construindo dois prédios e pediram para me focar em pequenas construções super detalhadas. Porque nesse prédio, eu não coloquei simplesmente o prédio lá, certo? Eu tentei simular um prédio, um condomínio vertical realista. Ou seja, além de colocar o prédio no lugar, óbvio, eu construí muros, eu coloquei estacionamento, eu decorei. É... É o episódio 16 da série de Hominópolis, na verdade, tem duas séries, Hominópolis e Hominislandia. Eu sempre confundo, porque é a mesma porra de nome. Pois é, ué. Você não usa um gerador de nome, assim, alguma coisa mais... É porque eu tento fazer nomes que tenham a ver com o canal. E como o nome do canal é Hominikam, aí sempre tento fazer alguma coisa com Homin, entendeu? É, mas aí você também pode criar o seu folclore, digamos assim, né? Que nem, por exemplo, as cidades que eu faço no Skylines, né? Que agora... Agora eu vou voltar com os meus streamings, tal, etc, que agora, né, computador decente que fazer isso. Todos eles veio da OBR, que eu já contei 500 vezes lá, que era do CIS de Brasil, tal, que era a União de Regiões lá do 64, que tinha cidades lá e era do meu país, era um país que era meu, que era asaossa. Então, eu já criei uma língua, tinha a língua lá que era osaos seis, né? Então eu já criei um bocado de nome, assim, já que eu uso lá para cidades. E são nomes únicos que, assim, vão remeter à cidade minha. Então, eu peguei... O que eu estou fazendo mais agora, na verdade, é até... A Leandra, que é a cidade que eu estou fazendo agora, Leandra é uma cidade que ela é do CIS de Skylines, do CIS de 4, que eu estou refazendo CIS de Skylines baseado no mapa do CIS de 4. Então, é uma outra coisa que eu estou fazendo que eu vou começar a mostrar agora nas lives do CIS de Skylines, agora voltando. Então, é basicamente isso, né? E aí, uma coisa que eu queria comentar, já que estava falando de canal, me fala um negócio. por que diabos você resolveu começar a fazer vídeo para o seu canal? Porque você não começou com o CIS de Skylines desde o começo, né? Você tinha... Não. Ah, eu comecei em 2015, se não me engano, mas eu já dei umas pausas, acho que uns três paradas no meu canal já, ou mais. Não, acho que foi três só. Eu comecei gravando com o meu primo, jogos como GTA, Snap Elite, que não tinha nada a ver com o CIS de Skylines. Só que eu gostava muito de CIS de Skylines. E eu queria gravar CIS de Skylines, só que eu achei que a galera não gostava desse tipo de jogo. Então, eu ia gravar o que estava na modinha ali na hora, mas eu não conseguia muito bem gravar esses jogos. Eu não gostava muito de gravar esses jogos. Até porque a concorrência é grande também, né? Concorrência... É, exatamente. Eu também não entendia muito bem como era que o YouTube funcionava, então, estava começando ali e fui na onda. E... Eu fui justamente na onda, porque estava todo mundo fazendo e eu fui e queria também. Eu queria trabalhar na internet. Eu sempre gostei muito do computador. A maior parte da minha vida eu passei na frente de um computador, fazendo alguma coisa. Jogando, gravando, qualquer coisa. E aí, eu, depois de alguns episódios, de alguns vídeos, eu fui e gravei Skylines a primeira vez e a minha ideia que eu tive era porque eu tinha um outro amigo que ele também tinha assistido Skylines e ele me compartilhou uma foto da cidade dele, mano. E aí, eu olhei a cidade dele e me perdoou dizer, mas era uma merda. Era triste a cidade dele. E eu, nossa, mano, que cidade horrível. Aí, eu fui, peguei a minha cidade e falei, nossa, minha cidade é tão bonitinha. Deve ter muita gente que gostaria de fazer uma cidade bonitinha assim, mas não sabe como. Então, eu vou compartilhar com a galera o meu jeito de construir a cidade. Porque eu via as outras fotos em fóruns e tudo mais, a maioria das cidades eram meio, como é que se fala? Eles chamam de grid-like, eu acho. Tudo quadrado, sabe? Tudo quadrado, sim. Isso, tudo quadrado, como se fosse o Minecraft. É porque também é assim, o modo de zoneamento que se tem na Europa, nos Estados Unidos, é tudo nesse formato. E é muito assim, não tem uma coisa brasileira. Eu sou uma pessoa muito nacionalista. Então, eu tento fazer, tudo que eu faço, eu tento fazer abrasileirado, digamos assim. Então, nome de cidade, odeio botar nome na minha cidade, em inglês. Odeio. Tem Romislândia. Até isso, eu tentei trazer para o português, que seria Romislândia. Então, eu botei Romislândia. Mas sabe que lêndia, na verdade, não é inglês, né? Lêndia é... Não faz, mas é gringo, não é brasileiro. Exatamente. Então, eu tentei a brasileira. Aí tem Rominópolis, polis vem de grego, né? Pô, a gente usa aqui no Brasil também. Sim. Só que eu não gosto de botar nome em inglês. Sim. Então, você não vai encontrar no meu canal uma cidade chamada Romney City. Não vai, eu não gosto. Tem um muito antigo, quando eu comecei, a primeira temporada de Cities Skylines, chama Romiland. Sei lá, não lembro como era que era, mas tinha o nome em inglês. Mas era tudo na minha cidade, na minha cidade, começa com Romney. Então, tudo que você vai ver lá, todas as minhas cidades, começa com alguma coisa. Menos uma cidade que eu construí dentro de uma série. tem uma série que eu construí duas cidades. Eu fiz como se fosse uma região, sabe? Que nem Sin City. Então, lá eu fiz duas cidades. Aí tem Rominópolis, que é a minha série mais bombada, que a galera mais gosta. E dentro de Rominópolis, eu fiz uma cidade vizinha chamada Brasilândia. Que foi aí que, de fato, eu comecei a fazer cidades brasileiras. Porque até então eu fazia cidades abrasileiradas. O que é a cidade abrasileirada? que mistura características brasileiras com as características padrões do jogo. Vanilão ali do City Skyline, sabe? O famoso vanilão. Não é brasileiro. Mas eu misturava estilo... Mas como era que eu fazia o estilo brasileiro? Aí você me pergunta. Porque eu não usava muitos modelos de construções. Eu só usava o modelo do Vanilla mesmo, certo? Mas como era que eu fazia, tentava deixar a cidade mais abrasileirada? Eu usava a malha urbana, que é o que chamam. Os arquitetos chamam de malha urbana. A malha urbana, o que é a malha urbana? A malha urbana é o formato dos quarteirões, simplesmente isso. Como eu falei, não gosto muito do formato quadradão, eu fazia no estilo brasileiro, que são bairros, quarteirões, na verdade, quarteirões com formatos geométricos variados. Ou seja... Geralmente seguindo relevo ainda, né? Isso, seguindo relevo também. As ruas, elas não eram retinhas, não eram tudo quadradinhas, tinham as ruas tortinhas, tinham as ruas que atravessavam a outra, aí faziam uns quarteirões triângulo, redondo, quadrado, faziam vários formatos geométricos. E o padrão americano, tanto é que se você for agora lá no Google Maps e colocar qualquer cidade dos Estados Unidos, é quadrado dentro de quadrado, mano. Sim, e é bem isso. É bizarro, é bizarro, parece até Minecraft, é sério. Você olha, lá de cima, sei lá, uns 30 quilômetros de altura, você vê quadrados. Sim. Aí você vai aproximando, tem mais quadrado dentro do quadrado. E você aproxima e tem mais quadrado dentro do quadrado. É quadrado, dentro de quadrado, dentro de quadrado. Os distritos são quadrados, os quarteirões são quadrados, e as casas são quadradas. Sabe o que é engraçado? É tudo quadrado. Antes de lançar a DLC do Campus, acho que era uns três, dois meses antes, eu tinha comentado numa live de que seria muito interessante se eles fizessem uma DLC de universidade. Olha só, hein? Coincidentemente, depois anunciaram que iriam lançar a DLC Campus, mano, eu fiquei surpreso. Você tá tendo alguma informação privilegiada, é? Não, era só eu que tinha na cabeça mesmo, porque a galera tava pedindo pra eu fazer um Campus, e eu não queria só colocar uma... construção que não funcionasse, entendeu? Eu tenho essa mania também de querer colocar as coisas tudo funcional. É. Eu acho que essa é um diferencial meu para outros canais gringos. Os canais gringos, às vezes, eles fazem coisas só por decoração. É muito A-Cand, que eles chamam, né? A-Cand. É, eles fazem o negócio só por aparência, só pra ficar bonito na cidade. Não vai funcionar, ninguém vai utilizar, não vai ter utilidade nenhuma no funcionamento, na simulação da cidade, né? Sim. Eu não gosto de fazer isso. Eu também não gosto, não. Tanto é que... É assim, né? Se for pegar as minhas cidades, até... Bom, quem conhece meus mods sabe como é que é, né? Eu tenho muito apego pelo transporte público, né? O transporte público da minha cidade é algo que eu planejo muito bem pra ver como é que tá indo e tal. Tem vezes que eu fico parado, tipo, fico horas só vendo o fluxo, como é que tá indo, se tá... se tá uma linha muito cheia, se tem demanda pra criar uma nova linha, coisa desse tipo, assim, né? Então, é algo que... que ajuda a... né, tipo, me ajuda a... a deixar a cidade um pouquinho mais real, assim, eu acho, né? Mais realista. Eu também gosto muito de fazer cidades realistas. Só que aí que tá, né? Se eu fosse pegar pra fazer a cidade brasileira, eu nunca teria trem, né? Seria só ônibus aí, não dá. Então... É, eu raramente uso trem. Eu raramente uso trem. É, porque... Na minha cidade, em Rominópolis, eu coloquei um trem porque a galera tava pedindo, ó, pra me colocar outro transporte público e eu achei que encaixaria um trem ali. Às vezes, estavam pedindo coisa absurda. Estavam pedindo bonde, estavam pedindo monotrilho, que na cidade brasileira dá ainda mais do tamanho da cidade que eu tava fazendo. Não tem esse tipo de coisa. No máximo, no máximo, o trem, porque às vezes tem cidade que passa perto do trem, né? Aí o trem para, de vez em quando ali pra descarregar alguma coisa, sei lá, leva na galera. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo tem bastante, bastante malha ferroviária, né? Apesar que é bastante assim, né? Comparado com o resto do Brasil é bastante, mas é pouca, né? Então... Se em Sobral, que é uma cidade que tem aqui perto da minha, ela é não uma cidade tão grande e tem o trem, porque passa, a cidade fica do lado de uma malha, é como é o nome que falou? Malha ferroviária? Malha ferroviária. Malha ferroviária. Exatamente. Passa perto da malha ferroviária e aí o prefeito, aproveitando, não sei se foi o prefeito ou o governador, não sei, resolveu colocar lá um... como se fosse um bondinho. Ele fica no trilho do trem, mas é como se fosse... Não, pronto, é como se fosse o VLT. É como se fosse um veículo leve sobre trilhos. Só que ele fica na malha viária do trem também. Ele compartilha. Sim. Aí tem um bonde e o trem. Sim. Mas eu vou te contar, aqui em São Paulo tem isso também, tá? Você sabe as linhas... Não sei se você já viu o mapa de São Paulo aqui já, né? Mas aqui em São Paulo, as linhas que eram da FEPAS e que hoje é CPTM, todas elas compartilham os trilhos com trem de carga. Eu acho que só tem uma que não está compartilhando mais que a linha 9, porque ela está em reforma. Mas todas as outras compartilham. Então, tem a linha 8 e a linha 9 era da Sorocabana. Então, passa a trem da Sorocabana lá. A linha 7 e a linha 10, elas são da São Paulo Railway, que é aquela do... A primeira que teve, né? De todas, que sai de onde é aí e tal. E que vai caminho de Uberlândia, se não me engano, que eu acho que vai. É, que vai lá para o centro do Brasil. E tem a linha 11 e 12, que são o ramal da central do Brasil que vai para o Rio de Janeiro. Então, você tem as três malhas viárias que hoje são para transporte público, mas que são compartilhados com transporte de carga. Por isso, que nas outras formas... É, mas é o metrô, né? Não, não é metrô. É trem de passageiro? É trem de passageiro. Então, o detalhe é que em Sobral não é um trem de passageiro. É um bonde, né? É, como se fosse um bonde. Entendi. É mais parecido com um VLT. Ele é um bonde que tem vários... Como é que eu não... Vagões. Acho que ele tem um par, se não me engano. É, é bonde. Ele tem a mesma aparência do VLT, só que anda no trilho do trem. Sim. Para fins práticos, é um VLT, ou um bonde, né? Porque VLT... É, é um bonde. A galera chama de metrô. Não sei por quê. É, metrô é... Não, o pessoal de BH chama aquela linha que passa por cima de tudo lá de metrô, ué. Porra. Não, os nomes que saem de outros lugares... Por exemplo, o nome que sai daí de São Paulo, do Rio de Janeiro, chega aqui e a galera transforma em outro nome. Por exemplo, aí o que eles chamam de pão francês, aqui é chamado de pão carioca. Não sei por quê. Não sei. No Rio de Janeiro, o pão deve ter chegado da França, daí o carioca importou para o Ceará e chegou aqui como pão carioca. É o que eu imagino que foi. Pior que o pão francês não tem nada de francês, né? Você sabe, mas não tem nada de francês, só o nome. Também não sei o que tem nome de carioca. Por que tem nome de carioca? Não sei. Não sei. O feijão carioca aqui também não é carioca em lugar nenhum. Não é carioca. Não é carioca. Mas enfim. As coisas mudam muito de nome quando chegam aqui. Mas acho que em todo o estado é assim. Por exemplo, o Brasil inteiro é assim. No Rio de Janeiro e no São Paulo tem a briga do que é biscoito e bolacha. Aqui no Ceará tem os dois, tem o biscoito Aqui em São Paulo tem o biscoito e a bolacha também. Só que a bolacha é recheada e o biscoito não é. Exatamente. Aqui também. Pois é. Os carioca que falam que tudo é biscoito. Biscoito. Tá pedindo biscoito, o Clyde. O biscoiteiro. Você está pedindo biscoito. Não... O que levar uma bolacha. Biscuenta para os cariocas. Vai dar uma bolacha na cara. Aí eu estava falando que eu gosto de fazer cidades funcionais. Então eu sempre tento deixar a cidade bonita e funcional e aí eu faço gambiarras lá no meu para tentar encaixar decoração e coisas que funcionam. Uma vez eu fui fazer um batalhão de polícia. No City Skyline polícia é só um prédio que você coloca lá e pronto, né? Agora um batalhão de polícia aqui no Brasil tem mais coisas, certo? Então para mim fazer um batalhão de polícia no estilo brasileiro, eu peguei uma delegacia da Workshop que se assemelhava mais às delegacias aqui do Brasil. Eu botei ela no centro e aí em volta dela eu coloquei outros prédios que eu peguei do Vinícius, do Ter Cakes, que faz prédios brasileiros, né? Que na verdade eram residências e comércios. Sim. E eu fiz de uma forma que eles ficassem inutilizáveis que é para não ficar passando pedestre direto ali dentro do batalhão, né? Então eu fiz de um jeito que eles ficassem longe da rua para ficar inutilizável. E aí puxei uma rua bem para o centro lá onde ficava a delegacia. Aquela mesma rua que tem a textura do pavimento, sabe? Da calçada. E aí parece que tudo é uma calçada. Ah, sei. Então. E aí eu fiz isso. E aí ficou super funcional, mano. Funcionando de boas. Várias coisas que eu faço eu dou um improvisado, uma gambiarra para poder funcionar. Deixar bonito e funcional. Os gringos eles não ligam muito se as coisas estão funcionando ou não. Tanto é que eles pegam lá várias para dar mais volume, né? Num quarteirão. Porque as casas às vezes no CISC elas são bem pequenas. Daí você tem que fazer quarteirões apertados. E na vida real não é muito bem assim. Tanto é que os quarteirões aqui de Fortaleza eles são enormes. Se você for ver no Google Maps as casas são muito grandes, mano. largas assim de profundidade. Elas são estreitas mas elas são muito largas para o fundo assim, sabe? Para o fundão. E aí faz uns quarteirões bem quadradão, grandão. E no CISC não dá para fazer isso. Eu disse, meu sonho é ter casas grandes no CISC para poder utilizar. Mas eu acho que é impossível, né? Fazer essas casas além da medida 4x4 padrão do CISC crescido não. Você tem que plopar plopar as contas. Exatamente. Eu odeio fazer coisa plopada porque demora para caramba porque tem que colocar uma por uma. Bom, vamos encaminhando aqui para o iniciamento. Gui, me diz aí você está em que redes sociais? Onde que o pessoal pode te encontrar? Está no YouTube? Está onde mais? Estou apenas no YouTube por enquanto. Eu tenho um Instagram Twitter mas eu não sei usar essas porra não uso. E no Instagram eu postava algumas fotos de Skyline depois comecei a postar fotos minhas e depois eu parei porque não tenho tempo para isso. Ah, entendi. Tem que conciliar a vida real com gravação de Skyline que demora para caramba para fazer os vídeos do jeito que eu faço. Para você ter uma ideia o processo criativo do vídeo que foi ao ar hoje no canal City Skyline Oficial demorou dois meses para ficar pronto. Mas é porque eu tive que conciliar a produção do vídeo com outras coisas também e eu estou iniciando um empreendimento que tira 12 horas do dia do meu dia. Então eu tenho pouca coisa para fazer para editar os vídeos gravar. Então eu ia fazendo por partes. Um dia eu fazia uma coisa durante os dois longos meses eu fui fazendo um pouquinho todo dia até chegar nesse resultado. E é por isso que ficou tão bom, né? Porque eu tive tempo suficiente para fazer um bagulho bem feito. E é por isso que eu demoro tanto para postar. Eu tenho mania de fazer de perfeccionismo de fazer as coisas bem legais bem editado fazer cidade bem bonita então demora o processo. A galera me enche o saco pedindo para me postar vídeo todo dia postar três vídeos por semana dois no máximo dois eu tentei postar dois se não consegui eu só consigo postar um vídeo por semana no YouTube. Então atualmente só estou no YouTube. Quem sabe futuramente eu vou para outros lugares. Quem sabe. Bom, esse daqui foi o Romine ou mais conhecido como o Gui também, né? Os íntimos assim, né? Isso. E essa foi a entrevista de hoje espero que todos tenham gostado segue aí onde você estiver escutando esse podcast que deve estar em várias plataformas aí e até o próximo episódio com mais conteúdo mais coisas sobre Seeds Canines e outros jogos de Seed Builder também. Falou pessoal até mais Falou! Seed Builder